Olha essa história que chegou agora, a polícia procura neste momento pelo homem suspeito de matar a amante que engravidou dele. A história de Jailson, o Jailson ele já tem um relacionamento, mas acabou saindo com Claine, que se tornou a amante. Um tempo depois a Claine disse que estava grávida dele, ele ficou furioso com isso. O Balanço Geral teve acesso com exclusividade às conversas trocadas entre os dois. Jailson não queria o filho e aí ele pediu a Claine para abortar, para tirar o bebê. Diz que inclusive pagaria pelos remédios abortivos, mas ela falou não, ela decidiu seguir com a gravidez e foi assassinada. Jailson agora é o principal suspeito, ele fugiu logo depois da morte da jovem. Tem reportagem. O choro é grito de desespero. Uma mulher que viu a filha, que estava grávida, morrer a tiros na frente de casa. Claine Gomes tinha 23 anos, morava na cidade de Palestina, no Pará. A família está na casa onde tudo aconteceu, todos muito abalados, tristes, dá para a gente ver a mãe. A mãe não tem condições de expressar, de falar o que está sentindo, ela apenas chora. Mas o irmão da vítima vai gravar uma entrevista com a gente a partir de agora e tentar resumir tudo o que está se passando no coração dessa família. Que perdeu uma jovem de apenas 23 anos, cheia de sonhos, com planos para essa gravidez, de uma forma tão violenta. Ela engravidou depois de um único encontro com o Jailson. Jailson era exatamente o oposto. Não gostou de saber da gravidez. Encheu o celular da jovem de mensagens. Criticava o fato dela não ter tomado a pílula do dia seguinte. Que você tinha que ter toda a responsabilidade, se não tivesse dinheiro para comprar o remédio, falava assim, olha, não tenho dinheiro para comprar o remédio, me dá o dinheiro. Era na hora, na hora, na hora. Você fez uma burrada muito grande, grande mesmo, a não ter tocado esse assunto. Mas o exame vai ser feito, na hora. Sugeria o aborto. Por mim, igual estar de dois meses, se fogueu, tiraria ele, entendeu? Não deixava render, não. De dois meses não tem problema nenhum, tomar uma pílula e dia seguinte ia abortar. Sério, vai ter falado assim, não, não tem dinheiro para tomar uma pílula do dia seguinte. Tinha comprado. Eu não quero um menino nem pintado de ouro. Mas se tiver de nascer e fomeu, tem que aceitar, né? Mas Claine nunca admitiu a ideia de encerrar a gravidez. Na parte, minha casa está um pouco meio escura. Aí eu estou com fone de ouvido. Quando eu olhei para trás, eu era o pai de um menino, não tem? Falei, pronto, ele vai me matar agora. A gestação avançou até os quatro meses. Até que Jailson apareceu na casa de Claine. Primeiro foi conversar. Tudo bem, começou com ela de boa. Depois ele saiu, ele saiu para a rua. Depois voltou armado e atirou. Errou. A polícia do Pará recebeu a comunicação do crime, mas ainda não encontrou Jailson. Nem mesmo confirmou se foi ele que cometeu o assassinato. A família espera que a investigação continue.